Em meio às notícias envolvendo uma política tão suja no nosso país, algumas notícias passam de pressa demais. Essa notícia que eu resolvi intitular, o rapaz da farmácia. Ele tinha nome, se chamava Matheus Kaique. Quase todos nós conhecemos alguém que trabalha logo ali na farmácia. Matheus Kaique estava de aniversário naquele dia. Ele completava 23 anos. Somente 23 anos. Era uma sexta-feira. A cidade, Navegantes, Santa Catarina. Matheus tinha acabado de atender uma mulher. Ela saiu e bandidos tentaram assaltá-la. Matheus, com um coração bondoso, corre para tentar ajudá-la. Mas ele não tem chance. Os bandidos não dão chance a ele. Atiram no peito. E Matheus cai ali mesmo, em frente à farmácia. Tentaram socorrê-lo, mas ele morreu logo depois. Matheus, a família o esperava para fazer uma festa surpresa. Mas foram surpreendidos com a notícia de que Matheus tinha se tornado um herói. Sim, um herói. Quem sabe nem entenderam isso naquele momento. Mas nesse mundo de tanta maldade, quando alguém no impulso de fazer o bem é capaz de correr para socorrer um próximo que está sendo vítima de bandidos e é abatido nesta guerra, torna-se herói. Torna-se herói. Matheus! 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 Sabe o que vou dizer para os familiares? Os familiares do Matheus? Vocês estão de parabéns. O Matheus não envergonhou vocês. O Matheus estava trabalhando. O Matheus estava sempre disposto a dar a vida para ajudar alguém. Era corajoso. O Matheus Kaique é uma lição de amor ao próximo. É uma lição para o Brasil. E mais. O Matheus foi recebido no céu. Porque o céu é lugar de pessoas cheias de amor. Parece que eu até posso ver. Quando ele chegou lá, ele foi logo perguntando. Mas essa surpresa é para mim? Resposta. Você é digno dela, Matheus. Seja bem-vindo, Matheus Kaique. Conclusão. Num Brasil de tanta indignidade. De tanta corrupção por parte dos maiorais. O Matheus deu uma gigante lição de dignidade. O Brasil precisa de mais Matheus. Trabalhadores valentes dignos. Bem-aventurado, Matheus. Bem-aventurado, Matheus.